Quem aqui já assistiu um vídeo meu no canal do YouTube? Tem uma galerinha aqui. Gostaram do vídeo? No entanto, na minha primeira aula ao vivo, para o exame de ordem, os alunos fizeram abaixo-assinado para poder me tirar. Tu acredita, Sérgio? E eu posso te falar mais, meu irmão? Se eu fosse meu aluno naquela turma, eu também teria assinado abaixo-assinado. Meu irmão, porque a aula foi ruim. Não foi legal. Eu tinha técnica, eu sabia o processo civil, mas eu não tinha nenhum traquejo de sala de aula. Quem aqui conhece Pedro Barreto? O PB me chamava de Lorde Robert. Por quê? Porque na época, eu fui aluno dele no exame de ordem, o PB é das antigas, e quando eu fui aluno dele no exame de ordem, eu era estagiário, e eu já ia todo engomado ali para o cursinho. Terno, gravata e colete. Ele chamava Lorde Robert, Lorde Robert. Só que aí, ele falou para mim, cara, na sala de aula, você não pode ser o guarda da corte que fica ali todo duro. Você precisa se reinventar. E aí, o que eu fiz? Eu parei para poder analisar. Realmente, tem sentido. Eu sabia exatamente como me portar. Eu sabia exatamente como fazer uma boa aula, como eu queria me expressar em uma sala de aula. Mas sabe o que me impedia? O rótulo que as pessoas colocaram em mim durante a vida. Ele é tímido, ele é tímido, ele é tímido, ele é na dele, ele é tímido. E sabe qual a grande questão? Por que que às vezes o vídeo que você grava fica chato? Porque no vídeo, você quer falar da mesma forma como você se comunica no dia a dia. Só que a comunicação em um vídeo, em uma palestra, numa reunião, num um a um ali, quando você está saindo ali com o seu crush a primeira vez, essas formas de comunicação, elas são diferentes umas das outras. Exemplo. Vocês que já assistiram meus vídeos lá no canal do YouTube. Como é que eu começo o vídeo? Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado, professor Robert Bezerra. Quando eu chego lá em casa, porque às vezes eu vou para o escritório bem cedo, vou lá para casa para poder tomar café com a minha esposa. E aí eu chego para... Eu não vou pegar, chegar ali, seis e poucas, sete horas da manhã para a minha esposa. Olá, amor da minha vida, tudo bem com você? Porque ela vai falar, estava bebendo. Sete horas da manhã. Por quê? Porque são formas de comunicação diferentes. E aí, qual é o grande problema? Qual é a grande questão? Você se trava e não leva uma outra forma de comunicação na hora de gravar um vídeo, porque você quer levar essa sua comunicação aqui natural. Mas ela é totalmente diferente. Quando a gente vai gerar... Quando a gente vai gravar um vídeo, vai gerar conteúdos, o que você está fazendo? Gerando entretenimento. Ah, professor, entretenimento, então eu tenho que ser tipo o Whindersson Nunes? Eu tenho que ser engraçado? Eu tenho que contar piadas? Mas, entretenimento não é a mesma coisa que comédia. Entretenimento é o ato de entreter. O que é entreter? Manter a atenção da pessoa naquela postagem pela maior quantidade de tempo possível para que ela possa consumir aquele conteúdo. Esse é o jogo do marketing. Esse é o jogo das redes sociais. E por que que às vezes o marketing do advogado é chato? Gente, de verdade, vocês veem mais conteúdo. Legal ou conteúdo chato? Ficou meio difícil. Ela falou legal. Falou legal. Quem é que é o time que vê conteúdo chato? Levanta a mão. Conteúdo legal agora? Ou seja, tem de tudo. Por que que tem muito conteúdo chato? Porque é o advogado querendo falar sobre o direito. Aí tem lá a postagem do advogado. Do faixa branquinha. Começando agora. Freekick. Freekick pegou a carteira e vai fazer a postagem dele. Conheça os dez direitos do consumidor. Só que você vai rolando aquela tela ali e ele vai aparecendo para você um conteúdo quase que infinito. E o próximo conteúdo de quem que é? Jojô Todinho levando lancheira no primeiro dia dela na faculdade. Gente, o que que é mais interessante? A vida da Jojô Todinho. Aí chega ali o advogado. Conheça os direitos de quem vai se divorciar. Chato! E aí qual é a próxima postagem? Treta da Graciele com a Vanessa Camargo. Graciele diz no perfil fake Vanessa se encontrava com o dado Dolabella quando era casado com Marcos Boaz. Gente, qual postagem que é mais interessante? A pessoa está sabendo? Vocês também estão sabendo, seus miseráveis. Não vê? O que é isso? Está sabendo? Está lá para todo mundo ver. Isso é mais interessante. Então, o que que a gente tem que fazer? Nós temos que educar os nossos clientes, mas trazendo uma outra roupagem. E sabe por que é interessante você dar uma olhada nessas páginas de fofoca? Porque ali você vai ter muitos insights de temas que estão em alta para você poder comunicar, para você poder falar. Você pega aqui a hype do momento. Então, quando você vai fazer uma postagem, o que que eu tenho que fazer? mudar a embalagem. Imagina que você quer falar sobre inscrição indevida no SPC e no Serasa. Você pensa, professor, essa ideia é para mim. Faço parte do clube. Por um tempo, meus amigos. Vocês vão se libertar. Mas vamos lá. O cara quer falar sobre inscrição indevida no SPC e no Serasa. Aí o free kick, advogado, faixa branquinha. O que que ele faz? Conheça o direito do consumidor que teve o nome escrito indevido no Serasa. Ninguém quer ver. Agora, você que aprendeu a fazer Marte, o que que você faz? Coloca lá no texto o seguinte. Sujaram o meu nome. Estou no Serasa. Três pontinhos. Meu irmão, todos os fofoqueiros vão parar para ver ali por que que você está com o nome sujo. Só que, na verdade, o que que você está fazendo? Você está desenvolvendo um gatilho para poder contar uma história. É isso que você está fazendo. Então, qual é o nosso trabalho? É de trazer uma outra roupagem, uma outra abordagem, para que o marketing fique interessante. E como que você vai melhorando, o que você vai aperfeiçoando? Testando. Colocando em prática. Dia após dia. Vendo qual é a reação do público. Massificando. E sabe por que que muitos advogados vão desistir no meio do caminho? Vão abandonar o marketing digital no meio do caminho? Porque vai fazer cinco postagens e vai dizer Isso daqui não é para mim. Eu fiz cinco postagens. E ninguém fechou comigo, ninguém curtiu, não ganhei um seguidor. Até a mamãe parou de me seguir. O que está fazendo? Conteúdo chato, ainda não aprendeu. Aí sua família começa a clicar lá, para não visualizar. Está te seguindo, mas não está visualizando. Aí você vê, nosso alcance está tão baixo. Depois de cinco postagens, você acha o quê? Que você é o alecrim dourado. A flor mais linda do jardim da mamãe.